Bom dia, muito bem, entrando no ar mais um TV Esportes e a seleção brasileira conquistou ontem os títulos por equipes do masculino e feminino do Campeonato Sul-Americano de Tênis e Mesa, a Gaúcha Vitória e a Strasburger venceu a partida decisiva. A equipe formada por Julia Takahashi, Vitória Strasburger e Laura Watanabe bateu o Chile na disputa pelo Ouro por 3 a 2. Destaque para a Vitória no jogo final contra Zin Yinzeng. Ela levou a melhor no tie-break com a parcial de 19 a 17. A gente está muito contente de poder ter ganhado esse título, ter conquistado ele e eu fico ainda mais feliz por ter conquistado ele com nossa equipe. É uma equipe bem jovem, então mostra que nosso trabalho está dando resultado. Quatro atletas da Sojipa foram ao pódio do Campeonato Brasileiro Interclubes de Atletismo Sub-20 que reuniu 600 atletas de 132 clubes de todo o país. Fim de semana passado no Rio de Janeiro, Niterói, tá? A Luísa Monteiro conquistou a prata nos 5 mil metros rasos e bronze nos 3 mil com obstáculos. A Maria Laura foi vice-campeã no lançamento de martelo e o grande destaque foi Gilvan Ribeiro da Costa. Medalha de ouro no salto triplo e é com ele que a gente vai conversar agora. Boa tarde, Gilvan. Microfones. Aí, microfone, irmão. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo certo? Boa tarde, Marcelo. 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 Não esquece, Marcelo. Bom, Gilvan, mesmo a cidade do Almir, né? Sim, Peixoto de Azevedo. Cidadezinha do ouro, terra maravilhosa. Quanto tempo já aqui erradicado? O Arataca que te chamou, o Almir que te persuadiram, vem pra cá. Como a gente estava falando aqui antes do Ao Vivo, o Almir veio da minha cidade, né? Ele nasceu na cidade do lado, né? Porque não tinha hospital, tudo isso, mas ele se criou ali. O treinador, meu treinador, ex-treinador, como eu posso dizer? É, no nome, né? Mas ele é meu treinador, meu amigo, meu segundo pai, assim, por assim dizer, o Elvis Pinho. Ele que fez essa ponte de eu conhecer o Almir, do Almir me conhecer, de eu conhecer o professor Arataca. E eu só tenho a agradecer a essas pessoas, essas três pessoas que me ajudam muito. E, cara, assim, ele falou assim, Gilvan, tá precisando de lugar pra treinar? Eu respondi, tô, vem, tô aqui. Maravilha. Essa marca aí, 15 metros e 66. 15 metros e 66. Garantiu vaga no Campeonato Mundial de Atletismo Júnior que acontece em agosto no Peru. É a tua melhor marca? Como é que foi a prova? Sim, a... Microfone. Minha melhor marca, eu fiz meu PB, né? Personal Bash. E fiquei muito feliz, eu até chorei, fiquei... Meu rosto até agora tá inchado, é só alegria, só emoção. Viu como deu certo o Arataca? E, cara, ano passado foi um ano... As imagens estão ali já. Péssimo pra mim, digamos assim, porque eu não consegui fazer nenhum resultado, assim, bom. Eu meio que tava meio que indeciso do que eu iria fazer na minha vida, né? Daí eu recebi a proposta de vir pra cá, pro Rio Grande, Porto Alegre, Sojipa. E a partir dali eu comecei a trabalhar a minha mente, comecei a trabalhar meu corpo, mas... Mais a mente, porque é isso que meio que atrapalha a gente, né? Aquele bloqueio da gente não achar que pode ir mais, sabe? Esse ano eu consegui uma marca de 15 e 1, pouco antes da enchente, né? Sim. Que meio que atrapalhou todo o funcionamento do Estado, né? Mas não vou falar disso agora. Não, não, sim, sim. E daí eu fiquei um pouco mais confiante. E nessa confiança eu consegui esse resultado, que foi fruto do meu trabalho, o trabalho do professor em conjunto, né? Legal. E de todas as pessoas que estavam ali junto comigo. Show. A gente tá vendo imagens ali, tu comemorando. Tu começaste no salto triplo? Não. Não? Como é que foi? Como é que foi o teu início? Assim como todos os outros atletas, né? Tipo, a gente tem que ir experimentando. A gente tem que ir por um caminho, vai pro outro e vamos ver onde a gente se encaixa melhor. Como eu comecei novo, né? Tem gente que começa mais novo do que eu, com 8 anos de idade, assim. Eu comecei com 12, sabe? E então eu fui fazer ali o pentátulo. São cinco provinhas. Aí, nisso, eu me destaquei na parte de saltos. Não na corrida, não na longa distância, né? Fundo, meio fundo. Sim. Mas na parte de salto. Salto em altura, salto em distância. E o professor pensou, o Elvis, né? Vamos pro salto triplo? Bora tentar? Bora testar? Ah, e deu certo, né? Consegui, no primeiro ano, assim, que eu fui pro campeonato brasileiro, consegui medalha. Terceiro colocado, sub-18, terceiro colocado. Legal. No ano seguinte, me consagrei campeão e... Pois é, é uma trajetória meteórica, né? Eu acho, pelo menos, olhando assim, né? E o fato de tu... E como é que tu imaginas agora, em agosto, no Peru, nesse Mundial? Foi uma conquista? O que tu esperas encontrar? É o teu primeiro Mundial? Primeiro fora do país? Não, não é meu primeiro Mundial. Eu fico muito feliz com isso. Legal. De saber como é a experiência fora, né? Eu já fui pra um... Como eu disse, né? Me consagrei campeão nos anos seguintes, né? De... No Gymnasied, que é uma competição do escolar, do brasileiro escolar. Fui pra França e lá teve uma série de lesões, né? Que acabou me possibilitando de participar da final da prova. Legal. Mas eu tava lá, né? Fui, garantir essa experiência, conheci pessoas, novas amizades, assim, por assim dizer. E eu, ao meu ver, agora, eu entendi, com esse salto, com essa marca, eu consegui entender o que eu não tinha entendido antes, que é projetar o meu futuro. Tipo, projetar aquilo, o salto que eu vou dar, as conquistas que eu vou fazer, tudo aquilo tá na minha mente. Então, eu espero e eu vou trabalhar muito em cima dessas expectativas que eu crio pra mim mesmo. Legal. Que é só, tipo, nossa, eu até me embolo, assim, mas eu espero que venha muito mais resultados bons, o trabalho que eu tô fazendo tá sendo bom e é isso, cara. Bom, e tu tens ali um pessoal pra tu se espelhar muito, né? O Almir. Almir. Que tem um trabalho que tá agora, né? Agora, até a gente falou com a Rataka anteriormente, ele tá na Espanha, mas tem uma competição no Diamond, teria a Taça Brasil, mas ele vai disputar, né? Optou. E agora tá nas Olimpíadas. Como é que funciona essa rotina de treinos? Chega a ter, de vez em quando, quando o Almir consegue vir pro Brasil, ir pra Porto Alegre, tu também tens contato com ele? Como é que funciona também esse contato com a Rataka? Assim, quando ele vem pra cá, né? Que é meio que raro ele tá na preparação pras Olimpíadas, então ele tem que tá no foco dele. Mas quando ele vem pra cá, ele me ajuda, porque a gente se programa pra treinar junto. E quanto mais pessoas treinando uma coisa em conjunto ali, né? Fica melhor, porque não é tu sozinho. Tem outras pessoas que te puxam, que te ajudam nisso. Um exemplo, né? Eu tinha uma lesão no meu joelhinho aqui, né? Um atendimento de empatia pra até lá. E que isso me possibilitou de ter algum resultado no passado. Ele veio pra cá esse ano e na nossa mente, na mente do atleta, tem muito de... Cara, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Tá doendo? Tá difícil? Vou parar? E ele meio que veio e falou pra mim assim... Juvan, o que é que tu quer da tua vida? Eu falei, quero ter sucesso. O que é que tu tá fazendo? Tô fazendo atletismo, salto triplo, sou atleta. Então, é isso que tu vai seguir. Se tu quer ser um atleta, se tu quer ser uma pessoa, se tu quer ser uma pessoa, assim, bem colocada na sociedade, tu vai sofrer de qualquer jeito. Então, se tu tá escolhendo esse caminho, vai até o fim. Não é só uma dorzinha que vai te parar. Não é só um espinhozinho que vai te parar. Então, tu tem que aguentar e vai. Maravilha! Juvan Ribeiro da Costa, salto triplo, destaque, já se destacando bastante aí. Tem um trabalho muito forte também na Sujipe junto ao Arataca. Tá ali, ó. Do outro lado das câmeras ali, dando um oi pra gente. Obrigado, Arataca, mais uma vez. Juvan, boa sorte, sucesso. A gente vai estar de novo, tá bom? Valeu por tudo. Até mais. Valeu. Vamos falar agora sobre Taça Farroupilha. As finais, competição organizada pela Liga Gaúcha do Futsal, estão ocorrendo aí por várias regiões do estado. Confira. Na noite de ontem, Guarani de Espumoso e Esco Futsal fizeram o primeiro jogo da final da Taça Farroupilha da região Planalto. O Guarani saiu perdendo, mas buscou a virada e aplicou um placar elástico 4x1. Gols de Kiki, Cavinato, Billy e Douglas Beisso para o time de Espumoso. A Iesco marcou com Salah. A próxima partida está marcada para o dia 19 de junho, em Carazinho. A Taça Farroupilha Alto Uruguai foi decidida entre as equipes do Locomotiv, de Palmeira das Missões, e o Atlec, de Três Passos. Depois de ter vencido o primeiro jogo fora de casa, o Locomotiv, de Palmeira das Missões, precisava de um empate. Mas uma nova vitória pelo placar de 3x2 confirmou uma conquista diante de sua torcida. A Taça na região noroeste ficou com o Serro Largo Futsal. O título veio com um empate fora de casa diante da AEU de Uruguaiana. A partida foi disputada em um chimitão lotado. Depois da vitória no primeiro jogo, em Serro Largo, o time buscou a igualdade do placar depois de estar perdendo por 3x0. No final, 5x5 e o título do Serro Largo Futsal. Já no domingo, o Lagoa Esporte Clube de Lagoa Vermelha conquistou a Taça Farroupilha Norte. Jogando em casca contra o Serca e mesmo saindo atrás do placar, o Lagoa buscou a virada no finzinho da partida. O jogo terminou 3x2 e o bicampeonato da Taça Farroupilha. E pela Liga Nacional de Futsal, o Atlântico goleou o Taubaté em Erechim e segue brigando pela liderança da competição. A equipe gaúcha aplicou 7x2 nos visitantes na partida disputada ontem à noite no Caldeirão do Galo, válida pela décima rodada da primeira fase da Liga. O Atlântico abriu o placar com Erechim. Na sequência, Chape e Erechim, mais uma vez, ampliaram para 3x0. Bebê descontou para os paulistas, mas antes do intervalo, Pedrinho fez o 4x1. Na etapa final, Elenilson ampliou logo aos 8 minutos. Wagner fez o sexto, mas um minuto depois, Pinho marcou o segundo do Taubaté. A goleada terminou com o terceiro do Chape, encerrando a partida em 7x2. O Atlântico volta a jogar pela LNF na próxima segunda-feira, dia 17, quando visita o Humuarama, no interior do Paraná. No Brasileirão Feminino de Futebol, as Curias do Grêmio empataram ontem em casa com a América Mineiro e, com o resultado, as tricolores perderam a chance de entrar na zona de classificação para as quartas de final. Não foi o desfecho sonhado pelas gremistas no primeiro jogo disputado em solo gaúcho após a tragédia climática de maio. Na sexta-feira passada, após uma parada de quase 40 dias, elas empataram com o Flamengo por um gol, mas o jogo foi no Rio de Janeiro. Ontem, em duelo atrasado da décima rodada, o objetivo das meninas tricolores era ganhar para voltar ao G8. Com os três pontos, subiriam para o oitavo lugar, o último que dá acesso à próxima fase do campeonato, por troca justamente com as adversárias. E à tarde, no Sesc Protasio Alves, até começou promissora para o time gaúcho. Aos 26 minutos, Cássia pegou de primeira um centro da esquerda e fuzilou para o fundo da rede. O América chegou à igualdade após o intervalo. Aos oito minutos, a bola desviou no braço da zagueira colombiana Mônica Ramos. O pênalti foi marcado e, na cobrança, a centroavante Gadu, com categoria, enganou a goleira Lorena. As tricolores, bem que tentaram voltar para a frente do placar, criaram algumas boas oportunidades, mas o confronto terminou mesmo sem vencedor. Na tabela, o Grêmio está na nona colocação com 14 pontos. Logo à frente, continua o América com 18 pontos e duas partidas a mais. Na próxima rodada, a décima terceira, as tricolores vão receber o Cruzeiro. O duelo está marcado para o domingo, às três horas da tarde, novamente no Sesc Protasio Alves. No tênis gaúcho, Rafael Matos entrou com o pé direito na chave de duplas do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha. No primeiro jogo da temporada em piso de grama, já de olho no mítico torneio de Wimbledon, Rafael Matos e o seu parceiro, o mineiro Marcelo Melo, venceram ontem de virada ao norte-americano Christopher Eubanks e o russo Romain Safiolin. Após uma hora e cinco minutos, os melhores duplistas brasileiros levaram a melhor por dois sets a um, parciais de 3x6, 6x1 e 12x10. Nas quartas de final, na manhã desta quinta-feira, no horário de Brasília, Matos e Melo vão medir forças com dois tenistas da casa, os alemães Yannick Hanfmann e Dominic Kupfer. Nós vamos ficando por aqui, o TV Esportes volta amanhã, meio-dia e quinze. Até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto